Sabe o que eu acho engraçado? As intervenções estéticas de pobre. Porque tem gente que tem o dinheiro pra fazer a harmonização, mas tem gente que não tem. E aí vai fazendo cílio falso. Já viu o cílio sem olho? Nossa, o cílio sem olho? Não, as mulheres estão acostumadas. Nós não estamos, não. Esqueceram esses dias um cílio na minha casa, tem um olho. Porra, eu passando, vi o cílio caído. Então, comecei a dar um tapa no cílio, achando que era amarelo. Porra, um cílio é um grandão, assim... Ele mandou, acho que esqueci meu cílio na sua casa. Falei, matei ele, matei o teu cílio. Cara, tem muito, né? Puta que pariu, as mulheres vão se... Eu queria que tivesse mais essas coisas pros homens. Ou queria que o padrão te deixasse a gente entrar nessa onda. Porque as mulheres têm muita coisa. Então, ela coloca o cílio, o cilhão, aí faz aquela tatuagem definitiva, que não é definitiva, que é parecendo o Vegeta, que ela pinta aqui. Vai virar super saídinha. Quando o Goza fala... Aí, o cílio, a tatuagem de rena. Aí, coloca o gloss mais fortão, a cara do patati. Aí, fica o silicone falso, que é aquela moeba. Aí, coloca a calça da Polishop, que sobe a bunda. A unha sai. Aí, você vai transar com a mina, ela começa a se tirar toda. Você fala... Tá com lepra? Tá com lepra essa mina? Vai desrosquear a buceta e fala... Trança que eu vou ver Netflix, tá? Fica aí. É o senhor cabeça de batata. Todo mundo tá me traumatizando agora. Você termina de transar, começa a montar a mina igual um Lego. Fala... Ó, achei mais uma peça sua. O mundo tá muito doido. Essa é a verdade. Tchau, tchau, tchau.